É muito comum as nossas crianças estarem com aquela respiração de gatinho, os nossos bebês, não é? Estarem com aquela respiração com o muco mais preso e uma respiração mais barulhenta. E nós podemos utilizar tanto o ar de chá como o eucalipto para aliviar esses sintomas. De uma forma muito simples. Portanto, nós podemos colocar estes ossiais na almofada ou no lençol, onde os nossos bebês dormem. E podem colocar três a quatro gotinhas de cada um. Portanto, do ar de chá, melaleocaltrinifólia ou do eucalipto, eucalipto dos glóbulos. Ou em simultâneo podem colocar os dois. Isso vai melhorar a respiração dos nossos bebês, vai melhorar a qualidade do sono, da oxigenação. E ao mesmo tempo vai também melhorar o sistema imunitário dos nossos bebês. E a verdade é que eles são tão frágeis, tão doces, tão ternos, mas também resistentes e tão em crescimento. E eles necessitam de auxílio para que o seu corpo consiga lutar contra os vírus, as bactérias, contra os perigos que eles vão encontrando, reforçando essa imunidade. E sem dúvida que estes óleos são uma referência para o reforço da imunidade, são uma referência como espectorantes, aliviam toda a congestão nasal, e que nós vamos poder utilizá-los nos nossos bebês com segurança, por proximidade, colocando até o frasquinho perto do seu nariz, para que eles cheiram. E sem dúvida que os bebês respiram abdominalmente, o que é mais facilitado para que o óleo essencial atue mais rápido. E ao mesmo tempo ajudar com que o corpo crie mais defesas, mais respostas face ao exterior. E portanto podemos utilizá-lo de uma forma diária, se quisermos, mas também podemos utilizá-los de uma forma de combate à patologia em si. De uma forma muito simples, portanto, claro que saber a aromoterapia, descobrir a aromoterapia, é sem dúvida um apoio muito grande e uma necessidade muito grande de descobrirmos, mas desta forma nós vamos ajudar a combater toda esta, no fundo, toda esta eficácia, ou ineficácia dos fármacos perante os problemas. Vera, eu vou só te pedir um minuto, porque parece que o meu computador está a ficar sem bateria, será que podes-me auxiliar para que eu consiga só colocar a minha bateria e continuarmos com a nossa palestra? Claro que sim. Ok, obrigada Vera, só um minutinho. Então, enquanto a nossa cozinada de hoje estabelece a bateria do seu computador, que é muito importante para continuarmos com a sua conferência, eu gostaria de vos recordar, e antes de passarmos também depois às perguntas que vocês colocaram, que Mindala é uma organização sem ânimo público, que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. Uma forma importante de colaborar com Mindala é subscrevendo o nosso canal e também fazendo as vossas perguntas e também colocando comentários positivos nos nossos vídeos. Portanto, animo-vos a fazê-lo, seja nesta conferência, seja noutras, que assistam de forma diária ou esporadicamente, porque este trabalho é também para todos vós. Raquel, já estás pronta? Sim, obrigada por este momento. É que tivemos que fazer aqui uma mudança logística do computador e por isso este pequeno percalço. Mas vamos iniciar. Está tudo bem, está tudo bem Raquel, até já então. Estava-vos eu a falar das utilizações que nós podemos ter nas nossas crianças com estes três óleos essenciais e vou-vos dar agora uma dica que eu acho que é extremamente interessante porque as nossas crianças, os nossos bebés brincam e saltam e pulam e vão transpirando dos seus pés e criando um odor que às vezes não é nada agradável nas suas sapatilhas e no seu calçado. E exatamente devido à proliferação da umidade nos nossos pés e no calçado que muitas vezes também não tem materiais de deslevada qualidade. Então nós podemos utilizar o pinho como um antifúngico muito forte e colocando apenas uma gotinha dentro do sapato, da sapatilha, o odor vai desaparecer também, mas mais do que combater o mau odor é também dar um calçado ou ter um aporte saudável nos nossos pés. Isto pode parecer até simples ou complexo, mas tem muito mais por trás porque quando nós colocamos uma gotinha de pinho no sapato nós vamos colocar o nosso pé dentro, claro, do nosso sapato. E o mais importante é que o nosso pé, através da reflexologia podal vai absorver muito rápido as propriedades do óleo essencial e não só ele vai combater os fungos que poderão estar a desenvolver no calçado mas também poderão e irá reforçar toda a parte respiratória, todo o aporte e irá reforçar também o sistema imunitário. Então podemos ter aqui uma dica fantástica porque sem dúvida que nós vamos tratar o nosso problema muito rápido mas os óleos essenciais vão nos dar uma ajuda muito grande para muitos outros problemas. E um muito simples que nós encontramos, as nossas crianças estão tranquilas, estão sempre a cair, primeiro porque eles estão a dar os primeiros passos e vão cair e vão tropeçar e querem se segurar e vão fazer pequenos cortes e vão fazer pequenas feridas e nós podemos ter o ar de chá como um excelente desinfetante e colocando um anticético e um antibactericida e ao mesmo tempo para acelerar a cicatrização da pele. E utilizar uma gotinha direta sobre a ferida do bebê pode ser muito interessante até porque vai nos ajudar a criar uma ação anticética muito rápido e a proceder a uma cicatrização. Portanto, vai desinfetar a pele do nosso bebê e claro, quando falo dos bebês eu falo em geral de nós também, não é? Portanto, mães e papás podem fazê-lo de uma forma muito rápida. É muito interessante porque a aromoterapia tem esta versatilidade da ação ou seja, cada óleo essencial vocês vão encontrar imensas propriedades para ajudar no nosso dia-a-dia a melhorar a nossa vida a melhorar a nossa qualidade em si, mas também o nosso corpo. E por isso esta é realmente extremamente interessante fazê-lo. Nós temos às vezes o conceito de aromoterapia ah, é só na massagem. Claro que a massagem é extremamente importante e mamás é importantíssimo o toque aos nossos filhos é importante vocês fazerem uma massagem aos vossos bebês porque a massagem em si, o toque é um gesto de amor nós não precisamos para massajar os nossos bebês ter um curso de aromoterapia ou um curso de massagem o que nós precisamos sim é amor e eu acho que toda a mãe ama os seus filhos e então a massagem em si vai melhorar o sistema imunitário do bebê vai melhorar o desenvolvimento, o equilíbrio emocional e nós podemos melhorar este toque, este mimo tão fantástico que nós temos à nossa disposição com os óleos essenciais melhorar para aquele que se sinta mais aconchegado e dar-lhes a eles também uma capacidade de autocura fantástica até porque os óleos essenciais penetram muito rápido sobre a pele claro que o ideal e para fazer massagem nós precisamos de uma outra matéria-prima importante que são os óleos vegetais e nas crianças eu vou vos aconselhar e nos bebês eu vou vos aconselhar alguns óleos vegetais como sendo o óleo vegetal de macadâmia ou o óleo vegetal de calêndula que são muito bons para hidratar a pele dos nossos bebês e claro, realço mais uma vez a importância dos óleos vegetais serem de qualidade biológica e ao mesmo tempo vocês vão encontrar um veículo para podermos misturar óleos essenciais até porque os óleos essenciais não contêm gordura portanto eles não dão para fazer uma massagem e alguns deles também temos que ter imensos cuidados ao aplicar nas nossas crianças e por isso eu vou-me focar nestes três que vos falei para que vocês possam utilizá-los com segurança desta forma, ok? Então, claro que nós vamos ter várias outras aplicações vamos ter óleos que não podemos utilizar em crianças e por isso eu vou-vos só a referenciar estes três para que com estes três óleos vocês consigam ter imensas aplicações e poder trabalhar com eles e poder usá-los na sua mais versatilidade à ação e estava eu a dizer que a massagem é uma das formas muito simples de nós usarmos os óleos essenciais sem dúvida a inalação do aroma não só através da massagem mas também, como eu falei há pouco colocar umas gotinhas na almofada ou no lençol é sem dúvida a ação mais importante dos óleos essenciais até porque eles vão direto ao sistema límbico e a partir dali nós vamos ter todos os receptores ativos do nosso corpo em correspondência com o óleo aceitando e fazendo com que o nosso corpo responda aos seus estímulos e isto é extremamente interessante e importante porque nós temos através das plantas um poder fantástico de autocura de reforço da imunidade de sermos pessoas mais saudáveis crianças mais saudáveis e com mais vitalidade o que é importante e por isso vou vos aconselhar uma pequena massagem e agora utilizando por exemplo o ósseal de eucalipto e porque é tão importante a massagem nos bebés nós temos o pé do bebê a reflexologia poderá ser uma excelente opção para melhorarmos as condições respiratórias dos nossos bebés e ressalvando nós podemos utilizar o ar de chá e o eucalipto mais ou menos a partir aliás nós podemos utilizá-los nos bebés podemos utilizá-los nas grávidas portanto principalmente utilizar o ar de chá no bebê desde que ele nasce é completamente seguro desde que seja diluído com óleo vegetal de macadâmia por exemplo e podemos fazer uma pequenina massagem no pé ou então uma massagem no corpo todo a partir dos três meses nós já vamos poder utilizar o óleo essencial de eucalipto e exatamente por causa da sua composição do eucalipto glóbulos que contém mentol e que contém alguns quimiotipos de cânfora e por isso nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado e utilizá-lo apenas após três meses de vida dos nossos bebés mas podemos fazê-lo em massagem nos nossos no pezinho do bebê com óleo vegetal de calêndula ou de macadâmia e colocando apenas uma gotinha numa tacinha de vidro com uma colherzinha de sobremesa de óleo e aplicar a massagem nos pés é um ato de amor é um ato de delicadeza e ao mesmo tempo vai fortalecer o pulmão do bebê vai criar uma ação uma broncodilatação maior e claro e vamos ajudar o nosso bebê a espeturar e a tirar aqueles mucos que nos prendem tanto e que ficam ali na resistência pronto e neste momento com tantas aplicações dos óleos e principalmente destes três nós temos imensas ações podemos aplicá-los em várias situações do nosso dia-a-dia dos nossos bebês porque tanto a árvore de chá ou a leucaltrinifólia como o eucalipto glóbulos como o pinho o espináster portanto o pinho são óleos espeturantes são óleos antisséticos antifúngicos antibactericidas broncodilatadores bronco portanto vão ajudar em todo a toda a saúde e aumentar o processo respiratório mas essencialmente são estimulantes da imunidade então nós temos aqui uma ação direta na estimulação da nossa imunidade se os bebês que estiverem no sistema imunitário a responder então eles vão conseguir combater por si todas as invasões que poderá ter externas ou pelos vírus pelas bactérias que podem atacar ou pelas mudanças climatéricas que os vão fragilizar nós podemos utilizá-los dessa forma em conceitos simples ou dar a inalar diretamente do frasco ou colocar num bocadinho sobre a fraldinha ou sobre o lençol sobre a almofada ou então usarmos a massagem com óleo vegetal biológico também e assim nós vamos poder utilizar e dar muitas aplicações sem dúvida que destes três o único que vocês podem aplicar diretamente sobre a pele do bebê é o árvore de chá os outros dois vocês devem aplicar sempre em diluídos em óleo vegetal porque nós precisamos dos lípidos a molécula lipídica é extremamente importante para a absorção do óleo na pele e também para nós não termos reações dermatológicas lembro que a pele das crianças e dos bebês é extremamente sensível porque está em crescimento está em desenvolvimento e ela é extremamente e está também a depurar muitas vezes e eliminar pequenas toxinas e por isso os bebês mesmo quando achem têm aquelas casquinhas vão tendo os ozequizemas e sudativos que nós vamos ter que tratar e este é um tema interessante falar sobre a dermatologia da pele do bebê e falar sobre as questões da pele do bebê como as peles atópicas mas isso eu vou deixar para as vossas questões ou vou deixar para uma outra palestra que é importante são questões que as mamás mais me procuram porque também os problemas da pele são difíceis de responder com fármacos e mais uma vez já na homeoterapia é uma excelente solução uma excelente opção para nós resolvermos estas questões que são incomodativas porque sintomas como comichão como irritabilidade nós vamos conseguir resolvê-las muito bem com o eucalipto com a árvore de chá portanto nós temos aqui uma ação muito ampla nos aulas essenciais e na homeoterapia biológica pronto e desta forma fico feliz por vos conseguir dar um pouco da minha sabedoria porque é importante nós conseguirmos responder de imediato no auxílio das nossas bebês e das nossas crianças com questões e com técnicas muito simples inócuas portanto com capacidade de responder e de resolver os problemas e vocês podem fazer isso em casa de uma forma completamente segura importante ressalvar que aromoterapia convém que seja aromoterapia biológica aos essenciais biológicos aos vegetais biológicos e de elevada qualidade sejam exigentes nesta questão procurem aos com qualidade claro que hoje em dia ser agricultura biológica é um dos ícones de qualidade mas não é o único então mais do que utilizar óleos essenciais utilizem-nos sim mas óleos que sejam biológicos porque nós vamos conseguir encontrar no mercado óleos essenciais que não são biológicos não são de qualidade e podem ser efetivamente tóxicos porque se tiverem uma agricultura intensiva na sua base na base da produção destas plantas estes químicos estes fármacos podem vir estes pesticidas podem vir para a bola essencial e poderá ser realmente também uma técnica para além de tão maravilhosa que é poderá ser tóxica então eu quero vos dar esta advertência para que vocês encontrem sem dúvida uma esperança no tratamento da aromoterapia porque daquilo que eu vejo na minha prática clínica é sem dúvida uma medicina eficaz com resultados muito bons claro que nós temos que utilizar mais uma vez qualidade implícita mas nós temos uma excelente solução para tratar os problemas dos nossos bebés e das nossas crianças vou-vos agora lançar o desafio